Olá, dia 7 de abril de 2017, sexta-feira. Hoje, se não me falha a memória, é o dia dos jornalistas. Sim, senhor. Estou correto? Hoje é o seu dia. Parabéns a todos os jornalistas e a Univali, que forma grandes profissionais da área. Uma rodada de final de semana interessante. Interessante tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da tabela. Na parte de cima tem o jogo do Joinville, que é importantíssimo. Joga com o Internacional sábado. Tem o clássico no domingo, o Havaí Figueirense. É importante para o Figueirense desafogar, sair dessa posição incômoda. E o Havaí, ainda que busca alguma coisa, eu não acredito mais em termos de conquista do segundo turno, mas pelo menos em busca de somar mais pontos e decidir em casa. Criciúme e Tubarão, esse não vale mais nada. Barroso e Brusque também não decidem mais nada, que o Brusque, daqueles cinco ali que buscam a vaga da Copa do Brasil, disparou. Então, tem um aqui metropolitano e chapecoense interessantíssimo, tanto para o metropolitano que luta contra rebaixamento, como chapecoense que briga pelo título e pela soma de geral de pontos. Então, esse jogo é importante. E Havaí e Figueirense? Interessa para os dois, eu já falei esse jogo também. Então, uma rodada começa no sábado, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo já no início da noite. Vamos ver o que vai acontecer e tomara, mas tomara mesmo, que a arbitragem não influa no resultado dos jogos. Isso é o mínimo que se espera. Estamos entrando no ar, pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unispot desta sexta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipézans, casa da sua bicicleta. Estefano José Vanolle, 1008, e o telefone 3241-2809. Lávio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zéle, boa tarde, amigos. É lógico que o Funil já se posicionou e as definições vão acontecendo. Para que esse campeonato crie uma expectativa para as duas próximas rodadas que encerra a competição, eu acho que um tropeçozinho da Chapecoense daria um molho bem agradável. Porque uma vitória da Chapecoense... Não, faltam três, né? Faltam três. Sete, oito e nove. Sim, mas vão faltar duas depois, né? É. Então, tá. Não, não. Só para me saber. Faltam três. Se a Chapecoense perder agora, vão faltar? Duas. Duas. E aí, se jogar outra, vai faltar uma. E se jogar outra, não falta mais nenhuma. Não, tá, não. Isso aí também, hein? Não, é que eu pensei que eu tinha falado errado. Não. Falasse certo. Não, não, pensei. Então, essa rodada é uma rodada que já no sábado o Internacional, que luta para não cair, vai enfrentar um Joinville que luta para ganhar o primeiro turno. Segundo turno. Segundo turno. É lógico que o Havaí vai estar torcendo para que o Joinville vença. E ele vença 15 e fica um ponto de diferença. E também que a Chapecoense não passe pelo Metropolitano. E aí, nós vamos ter duas rodadas, realmente, de queimar roupa. Caso os resultados vierem dentro da normalidade, a vitória do Joinville, a vitória da Chapecoense, a vitória do Figueirense, a vitória do Brusque, dentro da normalidade, eu acho que define praticamente a situação do campeonato. Eu acho que as duas últimas rodadas vão ser simplesmente para cumprimento de tabela, porque a Chapecoense colocará três pontos de vantagem na equipe do Havaí, colocará mais saldo de gol ainda e, faltando duas rodadas, dificilmente o Havaí vai poder buscar o resultado que lhe dê a decisão na capital do Estado. É o ouropeço da Chapecoense, o Havaí entra na parada para decidir o título da capital do Estado. Se ganhar, né? Se ele ganhar. Não, mas não vai ganhar. Se ele ganhar. Não, dentro do meu raciocínio aqui... Então não diz que vai, não diz que entra na parada se não vai ganhar. Não, mas eu diria que se a Chapecoense não ganha. Tá, mas não diz então. Se a Chapecoense não ganhar, o Havaí ganhar, o Havaí entra e fica um ponto atrás. Como um ponto atrás? Se o Havaí ganhar o jogo e a Chapecoense perder. Não, mas daí o Havaí passa três pontos de vantagem na contagem geral. Pois é. E o... Eu acho que ninguém... Vai ser difícil, na minha concepção, tirar o título do retorno da Chapecoense. Eu acho que a briga está aqui. Não pense que é fácil, que a Chapecoense tem dois joguzinhos depois, complicado. Ela tem o Criciúma, o Chapecoense tem o Criciúma e tem também o Joinville. Diferente do Havaí, que tem o Barroso em casa, tem o Internacional, que até lá já pode estar fora ou rebaixado. Mas pode o seguinte, pode que o Internacional dependa desse resultado. Vai ter que jogar para ganhar, para escapar? Não, o empate já tira o Internacional. Não sei. Hoje a diferença é um ponto, dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Vai depender do que o Metropolitano faz nessa rodada também. Não, essa rodada é fundamental. O único que está morto aqui mesmo é o Barroso. É o único que já... Que já foi. Isso não tem mais salvação. Agora a briga ali fica o Figueirense. Depende desse jogo do Havaí, fica Figueirense. Joinville e Chapecoense. Não. Para o rebaixamento fica Figueirense, fica Internacional, Metropolitano. Esses três aí, um dos três vai se juntar com o Barroso. O Figueirense ainda tem três na frente do Metropolitano. É, obrigado o Metropolitano a ganhar. Mas se o Metropolitano ganha, aí tem o Internacional também. Que tem que ganhar. Joga com quem? Joga com Joinville e Joinville. Então a situação do Figueirense não é tão desesperadora não. Agora, do Internacional, do Metropolitano e do Barroso aqui, do Metropolitano e do Inter, é desespero total. E uma coisa também, Zélio, é que a Comissão de Arbitragem da Federação está tomando decisões. Adivinha quem é que é o Presidente agora do Sindicato de Arbitro? Quem é o Presidente? Adivinha. Não sei. O Hélio. Fui se metendo nessa fria. Tanto que eu pedi. E o que é fria? Ah, para com isso, cara. Você não quer ver o seu irmão crescer? Eu não quero ter que acontecer o que aconteceu na outra vez? Então, o Marquinhos foi o Presidente há quanto tempo? O teu amigo Marquinhos. Lá só foi o Hélio Marquinhos. Sim. Um passa para o outro. Sim, mas é o seguinte. Mas quanto tempo o Marquinhos foi? E não foi... Ele não faz parte hoje da CONAF? Na Comissão Nacional? Faz. Não, ele não faz parte. Pela qualidade... Ele é o Presidente da Comissão. Pois então. Da Comissão, não. Presidente do Sindicato de Arbitro. É outra coisa. Não tem nada. Uma Comissão deve trazer o Marquinhos. Ah, tá. Marquinhos é Presidente do Sindicato Nacional dos Arbitros. Ah, então, agora o Hélio pegou a Comissão... Pegou... Está na Comissão já. Então, se foi... Eu não quero... Aqui o elogio ao Hélio... Não. Que já tomaram decisões... Pelo contrário. Já tomaram decisões... Pelo contrário. De suspender alguns hábitos que erraram dentro da Comissão. Pelo contrário. Eu não quero ter o desprazer que eu tive na outra vez... De ter que chegar aqui e criticar o meu irmão. E eu critico mesmo. Mas criticar... Porque faz coisa errada. Ali ele não manda. Mas ninguém manda na Comissão. O Presidente da Federação. Não, não, não. Ah, conta pra mim, rapaz. Não, não. Fui oito anos diretor daquele troço. Já foi o tempo que o Presidente da Federação mandava em tudo. Já foi. Ei, ei. Já foi. Ei, a escala é feita... Antes de ir pra lá, pra sorteio, pra ver quem vai botar no sorteio, passa na mesa do Presidente. O que que o senhor acha? Passava na mesa do Presidente. Passa ainda que eu tô sabendo. O que que o senhor acha? Tá bom. Ah, esse aqui eu não quero. Bota outro. Não quero nem saber. Tira isso. Se me convidar pra ser membro de uma comissão e eu ter que perguntar pra ti o que eu tenho que fazer, eu quero ser um zumbi se eu vou aceitar. Ah? Porque eu disse que eu não devia aceitar. Por que que eu sou contra? Não, mas se ele aceitou é porque ele sabe que ele pode fazer. Se eu tô indo contra é porque eu estive lá dentro. Se eu tô... Eu sou contra. Zélio, existe uma história anterior. O irmão é meu, tu não tem nada que meter com meu irmão. Cuida do teu irmão que eu cuido do meu. Tu já tá criticando teu irmão antes dele começar a trabalhar? Não, não deveria ter começado. Nem deveria. Tavas criticando teu irmão antes de começar? Não aceitou meu conselho. Não aceitou meu conselho. E o irmão tem que aceitar o conselho do mais velho. Não aceitou. Não gostei. Já liguei, passei o WhatsApp, ele nem me respondeu. O irmão tem que aceitar o conselho do mais velho, experiente. E quem é que é mais velho? Eu sou mais velho e já estive lá dentro 10 anos, 11 anos. Então ele deveria ter me obedecido. Porque na outra vez que ele se enfiou, depois saiu por causa do enrolo. Teve que sair porque não aguentou. Rosário, qual é a culpa que tem? Não quero saber. Se ele chegar lá, bota as bolinhas lá. Não, não quero saber. Ele vai girar o globo, vai sair a bolinha. Tu não sabe. Cara, tu não sabe como é. O negócio não tá. Tu quer dizer que tem mutreta? O negócio não tá no cair a bolinha. O negócio não tá no cair a bolinha. O negócio tá na relação que vai participar lá da bolinha, cara. Mas o que é que tem? Para, para lá. Mas a relação não... Tu não sabe nada. Tu não sabe nada. Mas a relação... Ela deu. Tu não sabe nada. Mas a relação não é feita dos árbitros que estão aptos. Inclusive, falar em arbitragem... Ela não sabe nada de arbitragem. Eu sei. Tu sabe de arbitragem. Tu conhece a arbitragem. Mas lá dentro, lá, os bastidores, tu não conhece. Eu conheço. Fui 8 anos diretor. Falar em arbitragem, a Comissão da Confederação Brasileira está aqui na região e vai fazer um trabalho... Tá fazendo já. Tá fazendo um trabalho com os hábitos da CBF. Todos os hábitos que vão participar do Campeonato Brasileiro estão passando agora por fazer... Hoje parece que tem preparo físico lá na pista de atletismo. Inclusive na... E o Hélio com certeza vai estar lá. Tá. Estava ontem metido lá no sorteio, no lado do Coronel Marinho lá. Está metido. Mas é o Marinho que está aí. Marinho que está aí. Estava lá os dois lá, sorteando lá. Girando o globo. Por quê? Por quê? Para. Para. Não queria. Eu não queria. Tenho motivo para dizer que não é uma boa. Cuida do teu irmão ou cuida do meu. Tá? Olha aqui. Meu irmão não. Meu irmão, ele tem a vida dele. Ele vai tocar a vida dele. Eu não tenho nada que meter na vida do meu irmão. O nosso magnífico reitor, doutor Mário César, enviou uma correspondência para o nosso diretor Betinho. E a gente vai divulgar aqui o teor dessa correspondência, que é muito orgulho para todos nós aqui da Univale. O reitor da Univale, professor Mário César dos Santos, gostaria de informar que o profissional Drian Faresena Dutra foi convidado para participar da fase de treinamento da seleção juvenil e do campeonato pan-americano juvenil de handebol como assistente técnico. Período das atividades, de 6 a 14 de abril em Taubaté, está lá desde ontem, é a fase de treinamento, São Paulo, Taubaté. E a competição, 14 a 23 de abril em Santiago, no Chile, campeonato pan-americano. Legal, né? O Drian fez para merecer. Todo o trabalho que o Drian fez, desde o momento em que parou de jogar como atleta, ele entrou na área de treinador, sempre com sucesso, sempre vitorioso. E isso tudo dá ao Drian esse resultado de ser convocado a trabalhar com a seleção juvenil do nosso glorioso Brasil. Ah, tá aqui, ó. Tô-lo sorteando aqui, ó. O que você tem contra o seu irmão, rapaz? Tô-lo sorteando, eu pensei que... Quando você esteve na federação, ele falou pra você o que que ele falou pra você? Ele toda a vida me deu apoio. Ah, pois é. Quando você foi pra federação, aí você tava lá na federação, inclusive na parte da arbitragem, você... Tô-lo, tô lá aqui, ó. É, aí você recebeu o apoio dele. Agora você tá contra ele por quê? Não interessa, não quer ideia, eu não queria. Eu não queria pra não ter o desprazer de criticar o meu irmão. Eu vou ser obrigado. Por que tu gosta de criticar só? Ah, quando... Eu não vejo coisa boa. Muito pouca coisa boa nessa arbitragem pra se elogiar. Vamos aqui, depois eu tenho aqui também a escala de árbitros dos jogos aí desse final de semana. Vamos ao break, senão ele morre ali com aquela tabuleta na mão ali. Retornamos na sequência com tabelas e escala de arbitragem dos jogos do final de semana. Por isso, a arbitragem do futebol de Santa Catarina. Voltamos na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport desta sexta-feira. Lado Cardoso, um bom almoço, final de semana chegando. E onde é que você almoça bem? Restaurantes Paraty. É a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas, e é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos, tabela de jogos aí do final de semana? Vamos lá. Na Campeonato Paulista, começa a ter jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Um jogo cada dia. Hoje, é 21 horas, Palmeiras e Novo Horizonte. Primeiro jogo, 3x1 Palmeiras. No sábado, 16 horas, São Paulo e Linense. Primeiro jogo, 0x0. Não, 2x0 São Paulo, né? 2x0 São Paulo. Corinthians, que foi 0x0. Domingo, 16 horas, Corinthians e Botafogo. Primeiro jogo, 0x0. E no Carioca? Sábado? Não. 18h30, Vasco e Flamengo. O Vasco parece ser sábado. E domingo, não. É sexta, sábado, domingo e segunda. E o Carioca também? É. Tá, mas deixa assim. Eu acho que eu estou confundindo com o Paulista. No sábado, tem o Vasco e Flamengo, está certo. E domingo, 16 horas, Botafogo e Flamengo. Está certo. Aqui, olha. Está certo. Tá certo. Desculpa, pessoal, lá em cima. No Gaúcho, quartas de finais, sábado. Grêmio e Veranópolis. Grêmio ganhou o primeiro jogo. 18h30, Novo Hamburgo e São José. Novo Hamburgo ganhou o primeiro jogo, 1x0. O Grêmio foi 2x0. Domingo, Caxias e Juventude. Primeiro jogo, Caxias ganhou de 1x0. E Cruzeiro Internacional, Internacional ganhou de 2x0 no primeiro jogo. No Catarinense, sábado, 19h. Joinville e Inter de Lazos. No domingo, 10h da manhã. Criciúma e Tubarão. Barroso e Brusque, 16h. Metropolitano e Chapecoense, 18h30. Figueirense e Havaí. A tabela... Escala de arbitragem. Escala de arbitragem. Joinville Internacional, sábado, 19h. Braulio da Silva Machado, aspirante à FIFA. Carlos Felipe Schmidt, CBF. E Mayra Americano Lab, CBF. Boa? Tribom? Tribom. No domingo. Domingo, 10h. Barroso e Brusque. Camilo Mussi. Rodrigo Dallonso Ferreira, CBF. Jean Luca Perroni Vasconcelos. Bruno Miller. Bruno Miller, eu não conheço. Os outros dois, tranquilo. Então já tem o dedo velho aí, então. Não sei. Não fala nisso. Figueirense e Havaí. Domingo, 18h30. Scarpelli. William Machado Steffen. Ele vem apitando bem, mas esse rapaz tem aquele negócio contra ele. Ainda não saiu. Por que tu tem contra? Você não tem que ter contra. Não saiu da minha memória. Mas você não tem que ter contra. Aquele negócio que ele fez para rebaixar o Brusque e deixar o Atlético Ibirama. Era ele o árbitro. Então, aquilo não saiu da minha lembrança. Até hoje. Mas ele tem apitado bem. Não precisava daquilo. Começou a carreira ali. Começou mal. Tu sabe da história. Cleber Lúcio Gil e Alex dos Santos. Dispensa comentário. Cleber Gil. FIFA. Crisciúme e Tubarão. Esse jogo é domingo, 10h. No Heriberto Ilze. Leandro Messina Perrone. É o árbitro. Carlos Berkenbrock. Tranquilo. Tiago Americano Lábis. Os dois aqui. Escapam o Berkenbrock. Porque esses dois vêm de erro na rodada. Mas, escalar de novo. O problema é de quem escalou. Gosto de complicar. Metropolitano e Chapecoense. Domingo. No SESI. Esse jogo aqui é vida ou morte para o Metropolitano. E para a Chapecoense a tranquilidade. Para somar mais pontos e conquistar o retorno. Árbitro. Heriber Roberto Lopes. Neuze Inês Bach. Dois FIFA. E Fabiano Coelho da Silva. Bom assistente. Essa arbitragem aí. Do final de semana. Queria que eu visse aqui o que era. O que acontece, Zélio. É que. Você não pode. Não podemos dizer que é de vida ou morte. Não é de vida ou morte. Não. Vida ou morte na sequência da rodada. Pelo que pode vir pela frente. Teoricamente. Teoricamente. Por exemplo. O Joinville joga em casa. Contra o Internacional. Vamos para o rebaixamento aqui. Se o Metropolitano perde. O Figueirense arruma ponto. E o Internacional ganha. Acabou. Já rebaixou. Sim. Mas o Internacional vai jogar contra o Joinville. Pretendente a conquista do turno. Não. Mas não entende. Eu estou dizendo. Pode ser. Eu não disse que vai ser. Vamos pegar assim. O Joinville hoje. No segundo turno. Está brigando para conquistar o primeiro turno. Hoje o Joinville está brigando. E nessa situação de briga. Ele não vai querer tropeçar dentro de casa para o Internacional. Ninguém vai querer tropeçar nela. Mas daí. Do outro lado. Vamos ver. Metropolitano e Chapecoense. Metropolitano está jogando em casa. Só que a Chapecoense vem cheia de moral. Vem cheia de vontade para buscar o resultado. Vai ganhar? Não sei. Eu sempre deixo o jogo acontecer. Porque o jogo é jogado. E tem que se respeitar. A situação das agremiações. Pode tudo. Se desenhar aqui. O favoritismo. Que a gente sempre coloca. Que a Chapecoense. Pelo que vem jogando. Pelo Cristiúma jogar em casa contra o Atlético de Tubarão. O Figueirense jogar em casa contra o Havaí. O Joinville jogar em casa contra o Internacional. O Barroso jogar em casa contra o Brusque. O Brusque já está de sangue doce. O Brusque já escapou. Deixe o problema da degola. O Brusque vem para jogar. Vem para vencer. Mas o Barroso também está entrando em campo. Com certeza vai entrar em campo para vencer. O Barroso não interessa mais se vencer. Não interessa, Zélio. É uma vitória no campeonato. Tudo bem, Zélio. Mas faz parte. Você entra na competição para ganhar o jogo. Vão entrar e vão se matar. Porque se ganhar vai aonde, o Barroso? Mas não é, Zélio. Não vai alugar nenhum bruxo também. Não vai alugar nenhum. Então o Barroso vai ter que parar de jogar? Vai entregar os pontos? Não, vai faltar três rodadas para ele ir embora. Não, mas ele vai entregar os pontos? Ele não vai dar sangue? O teu objetivo, se ele deu sangue até agora, deu sangue muito ruim. Deu sangue contaminado com a Edson Egipto. Se ele deu sangue até agora e jogou esse futebol que fez dois jogos vencendo o campeonato. É sangue contaminado que não serve nem para doar para ninguém. E o sangue que eles deram até agora. Ah, para com isso. Não, tu quer dizer que o Barroso já acabou o campeonato para ele? Para ele já, há muito tempo. Vai cumprir tabela. E o Brusque também, para o Brusque não. Se o Brusque perder, perdeu. Se o Brusque ganhar, ganhou. Que espírito de competição, rapaz? Espírito de classificação é o que interessa. O Brusque já está na Copa do Brasil, ganhou a vaga. O outro está rebaixado. Vão jogar, lógico, obrigação, correr e ganhar o jogo. Não é mais do que obrigação, sou profissional. Ganho para isso. Como eu ganho para vir aqui te aguentar. Eu te aguento todo dia. Não te aguento? Não te aguento? Eu acho que é o contrário. Eu venho aqui e te aguento todo dia. Não, mas eu acho que é o contrário. Eu não achei nada aqui, não. Não? É uma federação de... Sobre... Da abertura do subjúdice. Não, não tem nada aqui. E se tivesse abertura, teria arbitragem. E não tem. Eu ia ter arbitragem de categorias inferiores. Não tem nada. Uma informação que eu tenho é que, porque estava subjúdice, se ia ou não ia ter a largada. E hoje aqui está, na cidade de Itajaí também, já a equipe do Concórdia, que vai jogar contra a equipe do Barra. Esse jogo vai ser realizado no estádio Camilo Mussi. Esse jogo está programado para hoje. Tá, mas... Sub-15, sub-17. E o Concórdia já está aqui? O Concórdia já está aqui. Mas não... Mas não tem escala de árduo, não tem nada, cara. E o Marcílio vai jogar fora contra a equipe do Jaraguá. Deixa eu ver aqui no site do Marcílio. Toca aí um pouquinho. Ele vai jogar fora contra a equipe do Jaraguá. Esse jogo... O Biro Biro tinha comentado que esse jogo seria São João Tepiriú, mas não é. É São João Batista. São João Batista. Me parece que o Jaraguá vai mandar os seus jogos... Sim, São João Batista. São João Batista. Naquele dia à noite foi falado aqui. É? Sobre isso. São João Batista. São João Batista. É, não deu para acessar. Então, quando eu vi hoje a presença aí do Concórdia na cidade, é porque a rodada foi confirmada. Com certeza, mas não... É de estranhar que nem na federação, nem na arbitragem não tem. Mas no domingo à noite nós vamos nos inteirar. Se tiver domingo à noite a gente vai ter os resultados. Nós vamos nos inteirar. Se acontecer o jogo, a gente vai saber. Isso aí não tem nem dúvida. Segundo o Biro Biro, a parte documental, tudo... O Marcílio estava pronto para... Não, o Marcílio eu não tenho dúvida de que está em dia. É que tem times menores aí, que é complicado quando saem esses campeonatos. O Marcílio ia até por obrigação, né? Até por uma questão de respeito ao Marcílio. Mas que times menores? É o Barra, Camboriú, Marcílio... Tudo isso é inferior ao Marcílio. O Marcílio, o Marcílio... Tudo isso tem que ser... O Concórdia... Tudo isso em termos de organização tem que ser inferior ao Marcílio. O Marcílio tem que ser o exemplo. O Fluminense, que entrou no lugar do Itajaí. Tá, mas tudo isso aí que tu falou, tecnicamente, talvez não, mas em organização, pelo que já representou e é um time de primeira na segunda, o Marcílio tem que ter mais organização que esses times. Tem que estar pronto primeiro, tem que estar lá tudo arrumadinho. Não, teoricamente... Nenhum desses times ficou com um supervisor como ficou o Biro Biro, no Marcílio de um campeonato para o outro. Isso é a prova de que essa jovem diretoria do Marcílio está tentando colocar o clube nos treinos. Eu não disse que não está. E tem que deixar colocar nos treinos. Eu não disse que não está. Tentar é uma coisa. Agora vai ter que vai ter dificuldade. Eles sabem. E a gente sabe. Tomara que consigam superar essas dificuldades. Mas, José Luto, você tem que entender que se o Marcílio fizer um time hoje para fazer a participação do campeonato, não paralisar suas atividades, já é um grande ganho para essa garotada que está assumindo aí a direção do Marcílio Dias. Não vai tu querer chegar aqui e querer que faça o time de primeira divisão. Porque não tem dinheiro. Eu não pedi para fazer. Não, mas você sempre quer. Você sempre diz que tem que entrar para ser campeão. Não, eu sempre quero o melhor. Tem que entrar para ser campeão. Não, mas não tem dinheiro. Tem que entrar. Não interessa. Então, quem não tem competência não se habilita. Tchau. Até domingo, 21 horas. O preparador físico do Marcílio Dias, Emerson Bucchi, e que também é o responsável pelas escolinhas do Marcílio Dias. Vai estar aqui conosco no Unival Esportes. Até lá. Um abraço para ti e bom fim de semana. Um abraço. Até domingo. Tchau. 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 Obrigado.